A estreia de Vila Sésamo na TV Cultura ficou marcada na história como um daqueles momentos em que uma página é virada. Em parceria com a TV Globo, o programa foi ao ar pela primeira vez em 14 de abril de 1972, revolucionando a programação infantil e ajudando a educar uma geração. Em tantos anos de profissão eu não consegui superar a importância do Garibaldi. Como foi fazer o Vila Sésamo? Ah, era muito bom. Eu fazia bagunça para ensinar as crianças a não fazer bagunça. É isso, entendeu? Oi! Eu, amarelo? Eu sou você, colorido. Azul. Azul! É, desculpe invadir, sabe? Mas atendendo a pedidos, a Vila Sésamo está de volta. Pedidos? Por que não repetem e deixem o Vila Sésamo? Para as novas gerações. Tá vindo, tá vindo, tá vindo? Olha, até a Soninha queria que a gente voltasse. Por isso a gente voltou. Não, não, mas como assim a gente, hã? Hã? A Vila Sésamo. A Vila Sésamo voltou desde o dia 29 de outubro. E agora, em cores. Hã? Hã? Hã, sim. Cores. Ai. É, muito bem, acabou. Ah, mas já? Pois é, vamos embora. Então, vamos comemorar os 40 anos. Vamos, mas só se for com café ou um suquinho, hã? 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 Suquinho? Pois é, nós somos dos infantis, rapaz. Não pode.